Um dos jogadores mais badalados do Campeonato da Arábia Saudita, Matheus Pereira é mais um que pode pintar no futebol brasileiro muito em breve. O jogador de 26 anos faz sua segunda temporada pela equipe mas, em breve, deve ser negociado. Isso porque, segundo Khalid Bin Abdulaziz, Matheus foi colocado na lista de transferências da equipe. Desta forma, quem olha com bons olhos para esta notícia, é o Fortaleza, velho interessado no futebol do jogador. Agora, com o Al-Ilau facilitando uma negociação, a equipe do Fortaleza deve reviver seu interesse. Apesar dos ótimos números na Arábia, é inegável afirmar que o grande momento do atleta foi realmente na Premier League, quando despertou o interesse de diversas equipes, como Aston Villa, Crystal Palace, Leeds United e West Ham. Todavia, ao receber uma proposta astronômica, Matheus acabou optando pelo Al-Ilau, apesar do West Brom ter sido rebaixado a Championship na temporada 2021, Matheus Pereira terminou a Premier League sendo uma das grandes sensações do torneio e, inclusive, sendo cotado para a seleção brasileira. E aí, torcedor do Leão, o que você acha da contratação do meio-campista Matheus Pereira?